. 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 mas eu venho? entenda bicho! você fez isso e tal velho! nem bebe água mais para aí venho? não fez isso só não! agora eu digo uma cor bicho! não vai ficar em branco não bicho! nem bebe água mais para aí mesmo! bebe água o que meu irmão? é! oh! eu estou me tremendo! tu vai me pagar bicho! isso aqui bicho! é sério velho! tu pode ter certeza! se você fizer furão, você vai furar uma planta com tudo! você vai furar uma planta com tudo! ele não teve ajuda só não! teve ajuda sua também bicho! tu quer que eu faça o que Cheguinho? eu estou dizendo que não fui eu não! foi irmão! foi você irmão! foi eu! você quando pega uma piega... não é sério bicho! agora tu vai... eu acho que é melhor você beber cachaça de que... é melhor beber cachaça de que bicho! não estresse não velho! que eu já estou estressado mais aqui! oh! é doido! fizer furar uma planta com você! ou você vai me botar para aí? fizer furar uma planta com você! fizer furar o que porra! fizer furar o que? fizer furar o que? tem que tu ajuda você é safado mesmo bicho! tem que tu ajuda mesmo! tem que tu é safado bicho! agora tu vai ver! eu te digo uma coisa! não vai ficar assim não velho! não vai ficar assim não! tu ainda rindo minha cara velho! eu larguei o cobre com tudo velho! tu fica rindo da minha cara aí! fica rindo da minha cara para você ser um marido com esse cobre com os teus olhos! fica rindo da minha cara! tu está rindo da minha cara! tu está rindo da minha cara! eu estou levando a pagoda hein! foi eu não! está levando a pagoda da minha cara! né? né? mas não vai ficar assim não bicho! cadê o outro? cadê o outro safado? cadê o outro? me diga onde está o outro! me diga! quer pegar o outro! agora o outro! o que é? tira a mão! se eu fosse tirar essa barba sua eu tinha pelada na cabeça! era né? é né? tá certo! não esqueça não! não esqueça não! porque ele tem que pagar e não me deve nada não! não me deve nada não! viu? esqueça não! se eu quero você, eu quero o outro velho! eu quero o outro! o outro! cadê o outro? diga onde é que está o outro? o meu bolso é aqui! o meu bolso de que? meu bolso de que porra? o meu bolso de que tu está rindo da minha cara não me? ó! puxa! não rindo da minha cara não me? de! Dê, vá, dê, larga, larga, agora estou com sede de largar esse machinho em sua cara só é safado, bicho, olha velho, a amizade tem mais tempo para baixo, olha velho você deve ter medo de nada não você deve ter medo de ligar, mano ah! para o banheiro, para que ele? você está indo de medo, né? para o banheiro você faz medo de ligar, mano tem medo de ligar, mano ah! Ah, tu quer dizer que ele está a fronteira? Se o seu carro só briga quem é mais grande que você, hein? Não mentira, hein? Por que você caça a briga dos seus nossos? Escondei no banheiro! Bora! Sabe para fora, safado! Bora! Bora! Sabe para fora, vai! Zé Furão, você apronta com o cara aí? Sabe para fora! Você apronta com o cara? Foi você assim! Foi não! Foi não! Foi não! Foi o quê? É para cá! Foi, foi, foi! Foi mais assim! Foi o quê? Foi mais assim! Foi mais assim! Foi quem pegou a máquina? Ah, eu peguei! Quem pegou a máquina? Você te amou! Sabe não, velho! Quem mandou eu pegar? Quem mandou? Sabe não! Você que mandou! Borrar para a sua cabeça! Careca! Vai ser tudo! Está fora! Eu não tenho a ver o que eu vou fazer com vocês! Está fora! Que tal? Coelho eu resolvo! Coelho eu resolvo depois! Coelho eu resolvo depois! Coelho eu resolvo depois! Coelho eu resolvo depois! Foi! Foi não! Você é sua! Você gosta de pegar a oportunidade, né? Fica no duro! Você gosta de pegar a oportunidade, né? Fica no duro! Fica no duro! Foi eu, foi! É né? Você gosta... Vou dizer uma coisa para mim! Olhe para mim! Olhe! Não vai na cabeça dos outros não! E vai para a cabeça dos outros! É pinhoi! Viu? Viu para ver? Viu? 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 Com o maior número do outro lado! Aqui, ó! Viu. Viu? Aqui, ó! Segura! Vá! O bigodinho dele aqui, ó! Vai com o bigode dele! O velho fez com ele! Descendo assim, ó! Descendo! Sem dó mesmo! Vira a carinha bebê aí! Isso! Vá ou não está com dó, eh! Está跟你iscando Bir Soujane? você não viu nada? mete aí se você endorra humm bora você está com pena é? está cego que cego o que? não tem negocinho meu pé está doendo não espera aí ainda corta a boca dele vou pegar uma gileta ali humm para um um mais um é dois não tem negocinho não vei, vai pega outra, pega outra vai outra aqui ó aqui ó aqui ó vai homem vai segura o braço dele vai vai sobe na cabeça aí humm vai homem humm que homem bora vai 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 você está com dói bora aqui ó passa o pilão aqui na cabeça dele eeeet 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 bora bora pera aí pera aí pera aí ai não ai não ai não ai dá ela está no coro é está aguardando essa foda até ele está aguardando não ela não sai cara e eu com ele ela ainda é boa ela ainda calma não vou arrancar na gileta bora 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 pera aí pera aí pera aí é bom você aprender a aprontar não é bom aprontar não é bom é bom você está gostando danizado aí agora está tirando é é segura pera aí segura não é cortar o nariz ai ai eu estou safado bora bora falta um pedaço da boca para lá pera aí quero ver agora beijinho agora tem uma manzinha agora olha aqui olha aí é bom tira a poeira ah tá é o brasileiro aí para tirar a poeira cadê a maca tira a poeira ai pô a poeira ah quer tomar tira a poeira né derrubou aprontar a poeira a poeira não é bom não é bom que foi está doendo depois eu nunca mais vou aprontar com ele foi eu caramba está doendo está ah não é bom ai devolve ele dele falta aqui não é bom não é bom cara não é coiinhão não é coiinhão não é coiinhão vem cá vem vamos ali vai foi ele não vai o que deixa para 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 se não vai o que se não vai o que se não vai o que cara aqui ficou bonito esse bigode ó para para vende para Para o que ele? Para o que ele? Para o que ele? Para o que ele? Para ele não. Está quieto? Está bem, bro. O que ele? Vai encher a piscina de cabelo? Eu vou afogar ele ali dentro, né? Vai afogar. É cá. É cá. Aqui ele está bom. É cá. É cá. É cá. Para de brincadeira, rapaz. É cá. Agora começou. É cá.